Agora sobre o hospital de urgência de Sergipe, a nossa produção recebeu dezenas de telefonemas na tarde de hoje de pessoas que chegaram cedo na unidade de saúde e pela tarde ainda não haviam sido atendidas. Acompanhe a reportagem da Jéssica Cruz, põe na tela. Os papéis nas mãos de Aloysio são a prova de que o motorista esteve no hospital Nestor Piva. Ele precisa fazer exames. Veio para o Uzi porque um médico da rede municipal teria se recusado a prestar atendimentos clínicos. Fiz os exames, certo? Aí não detectou a infecção urinária, que é o problema que está acontecendo comigo, mas ele pediu que eu viesse até o João Alves para fazer uma ultrassom, porque lá infelizmente não tem médico. E aqui pode ser feito e tem condições de ser feito aqui, mas infelizmente eu estou aqui desde as sete da manhã e ainda não fui atendido. Assim como ele, dezenas de pessoas esperaram atendimentos desde cedo. A superlotação fez com que o Hospital de Urgências de Sergipe chamasse a polícia. O objetivo era manter a ordem, mas a situação não agradou os pacientes. Muitas pessoas de dor, muitas pessoas passando mal, então está difícil, né? Só que ela está morrendo de dor, o que a gente vai fazer? Vai ficar aqui ou vai embora? Vamos esperar até as últimas consequências. E chamaram a polícia para ajudar, nós somos cidadãos de bem, nós pagamos nossos impostos, nós não estamos roubando, nós estamos fazendo o que é direito nosso, vir para o hospital. E chamaram a polícia para a gente, isso é um absurdo. Falou que tinha que esperar, porque estava cheio de gente, porque não sei o que, os outros hospitais estavam fechados, não tinha médico, foi assim que eles informaram. A gente primeiro foi no Zé Franco, quando chegamos lá no Zé Franco, aí disseram que lá não tinha atendimento para ele, mandou a gente vir para cá para o USES, mas não mandou, só falou de boca, o doutor lá só falou de boca. Chegou aqui que horas? Nós chegamos antes das 11, aí nós precisamos de trazer a gente para cá com a ambulância. Adulei para mandar a ambulância para a gente, chorei lá, implorei, assistência social não mandou, um trabalhador de lá, que eu nem sei o que é que ele é lá, ele pegou e foi, teve pena de mim, deu chorando, aí foi que pegou uma ambulância e trouxe nós aqui. Aí chegamos aqui, antes das 11, estamos aqui até agora, ele está lá, só botou um negocinho aqui, para quê? Não sei para que aquele negocinho. Recebeu medicação? Pela triagem, não. Está lá, sem medicação, sem nada. Porque aqui não tem médico, quando eu vou chamar a reportagem, os médicos apareceram, né, aqui para atender o povo, os guardaqueres entram na porta, eu mesma dei uma pesada na porta que a porta abriu, porque o homem quase morrendo aqui, a mulher tudo deixada no chão, tudo sentada no chão. A nossa equipe de reportagem foi impedida de entrar nesta área de espera da urgência, mas uma assistente social explicou o motivo da superlotação. Ela disse que o problema foi causado por conta da desassistência nas unidades básicas de saúde de Aracaju, e que o hospital não tem condições de atender uma grande quantidade de pessoas. Mesmo com dificuldades, foi possível ver dos vidros do hospital o caos na recepção. Pacientes passando mal, à espera de socorro, sem previsão para as assistências. Do lado de fora, esta dona de casa sofria com dores provocadas pela picada de um escorpião. Há quase 24 horas. Ontem eu fui no Nestor Piva, só que Nestor Piva não tem médico, disse que está em falta. Aí cheguei agora de manhã, 10 horas da manhã, porque fui mordida de um escorpião, e até agora atendimento nada. Só passamos pela triagem, pela enfermagem ali, tiramos uma pressão, e até agora para chamar nada. Aí chama a polícia como quem é aqui, ninguém é vagabunda. Aqui todo mundo é cidadão de bem e precisa de atendimento. Se eu vim para o médico porque eu vim atrás de um atendimento, eu estou doente. No último sábado eu recebi fotografias mostrando os corredores do hospital de urgência livres, né? Fotos enviadas por uma pessoa que está lá internada. Mas na segunda-feira o pau quebrou. Em função das unidades de saúde básica não terem médicos. O hospital Zona Sul, por exemplo, lá no Augusto Franco, e o Nestor Piva aqui, na Zona Norte, sem médico. Aí as pessoas vão para o hospital de urgência, e a partir de segunda-feira começou aquela enchente que você viu ali no maior hospital público de Sergipe, infelizmente. Tchau, tchau.